Influência aviária, mais conhecido como gripe das aves. Hoje o Abrazo Rural vai mostrar tudinho pra você. E você é o nosso convidado. Fala pra nós o que é a influência aviária ou gripe aviária. Bom, a influência aviária é uma enfermidade causada por um vírus, né? É a influência aviária de alta patogenicidade, que acomete as aves e também mamíferos. Doutor, qual é o trabalho que está sendo feito aqui na região do extremo sul da Bahia para a conscientização sobre a influência aviária? Desde o ano passado, no mês de maio, que a gente vem fazendo trabalho de vigilância nos municípios litorâneos, principalmente do estado, em função de ter ocorrido o primeiro foco de influência aviária no país, que foi aqui próximo do Espírito Santo. E em maio do ano passado, a gente fez esse trabalho aqui de informação. E no mês de junho, né, ocorreram os três primeiros casos de influência aviária na Bahia, né? Todos os três casos em aves migratórias, sendo que o primeiro foi no município de Caravelas, o segundo no Prado e o terceiro em Alcobaça. E um pouco depois, teve o quarto caso da Bahia, que foi no município de Porto Seguro, aqui no território costo de descobrimento. Doutor, aqui em Teixeira e Freitas, especialmente, e também aqui em Unap, essa região toda, tem frigoríficos de aves. Mas como que se controlar essa entrada de aves que vem dos outros estados para Teixeira e Freitas e região? Veja bem, o grande problema da influência aviária, não só do ponto de vista de saúde pública, já que é uma zoonose que pode acometer os seres humanos também, é a questão comercial, né? Então, esse trabalho é feito para que essa doença não chegue nas aves domésticas e muito menos na agricultura comercial, né? Nós temos uma granja aqui, mais ou menos próximo em Onápolis, né? E temos também, até pouco tempo, uma granja aqui no Prado, tá? Então, é o seguinte, todo esse trabalho é feito nessa conscientização para que essa doença não chegue. Em relação aos frigoríficos, esses animais que chegam nos frigoríficos chegam através de locais que têm certificação, né? Então, é emitida a guia de trânsito animal, onde você tem a rastreadibilidade da origem do destino. Agora, fala para nós, como que eu, eu como pequeno ou grande produtor de aves, consigo, a olho nu, detectar alguns sintomas desse mal? É, olha só, é uma doença seguinte, que ela é uma doença respiratória e nervosa, tá? E ela tem como característica uma mortalidade muito alta, tá? Mas, logicamente, ela é confundível com outras enfermidades. Então, a grande importância da conscientização dos criadores, sejam criadores pequenos, fundo de quintal ou até os maiores, é a notificação, né? Qualquer sintomatologia mais ou menos característica, e principalmente a mortalidade muito alta, comunica à DAB, que a DAB faz a investigação, né? E, nessa investigação, vê a necessidade ou não de coletar material. Agora, pronto, fez esse comunicado para a DAB, existe uma vacina específica e tem um calendário para isso acontecer? Não, a influência aviária não tem vacina nem tratamento, entendeu? Dá isso a grande importância, já que ela praticamente elimina os plantéis, né? E a questão comercial que eu te falei, que realmente é um limitante muito grande em relação à comercialização nacional e internacional. Doutor, para finalizar, como que nós procuramos, aonde a gente encontra o suporte da DAB aqui no extremo sul da Bahia? Bom, a DAB está presente aqui no território extremo sul em praticamente todos os municípios. Dos 13, se eu não me engano, só não tem escritório no Prado e em Vereda, entendeu? Então, você pode também pegar os telefones no site, né? adab.ba.gov.br E a gente vem fazendo também um trabalho constante de monitoramento e também de vigilância. A gente tem passado, né, principalmente nos municípios vitorâneos, né, em função das árvores migratórias, panfletando e informando as pessoas em relação a essa sintomatologia característica e também a mortalidade muito alta. Música 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 Legenda Adriana Zanotto